E aí E aí Seu cabelo Não colhe, porra Eu sempre faço esses negócios que isso é uma coisa muito Tecnológica do menino Gente, eu sou péssimo que eu não me encargo Oi, gente Oi, gente A gente tem que fazer uma coisa que eu vou fazer a Manu Eu sou a Manu Você não pode deixar a minha outra não Oi, gente Oi, gente Como a gente faz pra tirar foto e tal É aquela maquiagem que a gente sempre usa, tipo pra foto Eu uso pra foto na selva também Amei na selva É a coisa mais básica do mundo No caso o nome é maquiagem para tudo Simples até o melhor Tipo, se for pra uma festa mais elaborada Tá com um delineador e pronto Acabou Delineador eu não sei fazer Enfim, você vai começar com o que? Eu sempre pego uma base qualquer E eu faço tudo errado, então Eu pego só um pouquinho E eu boto aqui embaixo Que eu tenho esse rostinho aqui embaixo De olheira, não sei o que é É olheira, né Então, aí eu vou, passo E aí diminui um pouquinho, tá vendo? Não tanto assim, mas diminui Essa não é muito no meu tom Então, eu não gosto de... Eita, caraca Eu não gosto de passar ela debaixo da olheira Olha, olha como que é a maior coisa Porque ela fica meio tipo assim, sei lá Aí eu gosto... Essa daqui é igual... Gente, nem quem sei o que tem na minha casa Da quem disse Berenice E eu gosto de usar esse pincel Gente, isso daqui não é meu Isso daqui é da minha irmã Porque eu não usava base Eu nunca gostei muito de usar base E aí, alguma vez peguei da minha irmã E eu gostei Minha irmã não tá sendo patrocinando esse vídeo Na metade da situação dela Eu boto em dois lugares Eu boto em dois lugares Eu boto aqui, na arinha também Aqui, nesse meio que bigodinho meu que eu tenho aqui Nessas áreas daqui Eu espalho com o dedinho mesmo, tipo... Pinceladas leves Ó, que profissional o dedinho Pinceladas leves Ó, eu boto umas pintinhas assim Eu boto em lugares que eu tenho mais cravo essas coisas Que me irritam O que mais me irritam meu é a orelha É... Que eu gosto também Boa puta É que eu sou meio vermelha Eu não sou uma pessoa branca assim Eu sou branca Só que essa parte do meu rosto é muito vermelha Então isso me faz ter muita dificuldade de encontrar base Eu tenho mais manchinhas aqui também Enfim, a gente, tipo... A primeira coisa que eu faço é passar pouca base Pra não ficar uma coisa muito forçada Tipo, um borrocão na cara, tá ligado? E eu acho isso maravilhoso Porque, tipo assim, ele deve passar uma camada fininha Que... É verdade Esse é uma pessoa do chatinha Eu não sei nem o nome dele Mas também é daquilice berenice Tá focando, meninas? Vê se tá focando É E agora, como essa base é um pouco mais escura que a minha cara Eu passo esse resto de corretivo aqui Não, também tem bagulho desse Eu só pego, tipo... Eu misturo... Esse é muito claro Os três, quatro Eu boto no mesmo lugar aqui também Olheira é um bagulho muito foda, né? Quem não tem olheira aí, mano? Então te parabéns Pô, e esse aqui ficou maravilhoso Porque ele parece até que eu sou profissional, sabe? Que fica meio contorno Que dá uma clareada bonita aqui Eu fico me sentindo muito caliguinha Olha, eu só uso assim O que ensina também que eu gosto Eu passo no mesmo lugar, só tô metódico com isso Aqui, 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 ó Pô, eu tô meio... Mas depois também que eu faço a mariagem profissional Eu fico, caralho, eu poderia fazer mais coisas, é Mas, sei lá, eu acho muito forte o mariagem profissional Mas, tipo, o evento ficou da morte, ó Porque, tipo assim, ninguém tá acostumado a tirar daquela forma Então quando eu fico, caraca, como a mel tá Verdade Eu fico agoniada, às vezes, com muita maquiagem Eu raramente passo pó, mas... Também, nunca passou Mas ele deixa a pele lisa, né? Deixa a pele mais lisa Então, tipo assim, certo? Parece que dura mais Dura com certeza Quando você passa a base e depois um blushzinho Tipo, depois de duas horas tá sem Quando você passa a base e o pó E depois o blush... Ele vai arrependo É, ele dura mó tempinho, né? Sei lá, e passando o pó Eu acho que passa uma camada muito fina também Com um pincel tipo de blush E tipo assim, só sabe? Dá mó aliviada no rosto Fica... Até a maquiagem que dá pra qualquer lugar É natural também, lindo É, fica muito, tipo... Nem parece Mas é bom também que não fica muito oleosa a pele Porque o pó ele vai absorvendo, eu acho Sei lá Mas eu adoro absorvendo Acho que é até... Da cabeça, aí você tá falando merda Aí vai ficar com a sua vida Curso de maquiar então Tô falando merda aqui É, nada a ver Porque uma vez eu fui... Eu gosto de passar protetor solar, né? Porque faz bem Eu sou muito branca e blá 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 E aí... Minha mãe é essa pele, protetor solar é uma boa Minha mãe não passa protetor solar E ela tem mancha no rosto Hoje em dia ela até passa Enfim, imagina também E aí tipo, o protetor solar Ele pode falar... Ah, oil free, não sei o que É a pele oleosa Mas de qualquer jeito Fica a pele oleosa Então você passa o protetor E passa o pó por cima Fica maravilhoso Na minha opinião Uma coisa que eu sempre faço, cara Isso é uma dica Eu sempre falo É quando eu saio do banho quente Eu não morro e já tomo de água fria É verdade Que a água quente envelhece rosto Você procura suas marcas assim, tá vendo? Você tem um olheiro, piora a olheira, enfim Ah, acho que esse é um outro... É blush? É, é bronze Gente, esse daqui é o meu preferido da vida Tem até no outro vídeo aqui do canal É um bronze da Milani Nossa Pra não ser bizarro Só que eu sou muito fã de blush Não tem blush, não? Tenho Mas tem que pegar Pera aí, então E ele é bom aqui Ele também é um pouco iluminador, gente Que é uma coisa mais linda Ficou fã do verão Mas é sem linha que ele faz Sim Qual o nome dele? É, eu não sei Eu uso blush líquido em casa Eu não trouxe Aí eu passo blush líquido e... Pô, eu fiquei que eu quero uma riscada aqui Porque o espelho está meio distante, sabe? Gente, eu estou lá no espelho Pra vocês não estão olhando reto, as minhas Enfim Posso dar? Ele fica muito... Tá louca, tu vai passar na cara Vai dar um braço na cara Pô, eu não sei Aí eu faço direitinho Aí eu faço, eu já fiz Gosto Gente, vocês sempre que eu uso pra qualquer lugar também Essa maquiagemzinha básica que eu sou aqui Eu sempre passo blush pra qualquer lugar Que parece que eu levei uma... Chinelada Uma chinelada Eu exagero, todo mundo até reclama Rímel, cara Rímel é uma parada bizarra É que eu já estou de rímel A Nicola até falou Eu não passo rímel e tal Mas eu vou passar rímel em cima do rímel Aí dá uma merda Depois que eu tenho uns presos Mas enfim Eu sou uma graça embaixo do rímelzinho Ele vai dar o rímel Mas você vai ser com a minha cara Eu vou dar o rímel Tô do cuidado já Tô com o resto de cola sem coxíço Isso aqui é a melhor coisa da minha visa Só que eu não uso mais esse assim na minha casa Eu uso líquido Aí dá tipo Super que eu fui na praia Não sei o que eu sou lá É melhor que você deixe a sua cara exposta na sua É verdade E se a gente já está bafando Ficando vermelha de praia Não está bafando não É verdade Como você vai? Dá uma ouvida Às vezes é melhor até passar com dedos Porque é mais forte que passar com pincel É, fica mais Brilha muito Cara, eu sempre faço esse negócio de pincel É uma coisa muito tecnológica pra mim Tecnológica Ó, deixa eu ver, tá vendo? Por quê? Bota muito e tipo assim, blush sai Então no final da noite você vai estar tipo com ele razoável Foi, ainda mais pra foto, cara A foto, a minha cara fica muito branca Então é necessário realmente passar bastante E esse iluminador aqui eu não achei o meu Então mais uma vez tá prosseguindo a minha irmã É da Vult A Vult tem só a cor do elevado também Gente, iluminador Meu Deus, olha Eu amo esse na ponta do nariz Deixei melhor Em cima da boca também, gente Depois que eu aprendi isso A menina fez em mim também Aumenta a boca, né? Aumenta muito Eu gosto de muito briga Foi E agora rir, né, meninas? Já consegui ver ele na câmera Eu não consigo ver Gente, eu amo sim, meu É que ele já tá acabando Preciso de um... Eu misturo vários rimes às vezes Ah, eu também Eu vejo... Que parece que aumenta Quando mais você passa, mais aumenta Esse aqui é da Maybelline Como é que eu não consigo ler? Sensacionais Não, por favor É isso Eu não consigo ler Eu não consigo ler Eu faço essas maquiagens, eu sempre passo glóis, eu tenho glóis dourado, glóis de coisa Esse daqui é dourado, é lindo Esse daqui é rosinha, tem glóis de rosinha Gente, a minha boca é muito branca, muito branca Se eu vou às vezes com a boca sem nada por lugares, parece que eu tô doente Então, a minha boca é fina em cima, inclusive eu vou botar Botox, assim, andando Eu gosto de pegar, tipo assim, um batom vermelho, qualquer coisa mais vermelhinha E ela só assim, não é louca? E depois espalhar E passar um glóis sem cru Eu passo qualquer glóis de várias cores, eu tiro um pouquinho pra ficar brilhando Daí fica assim Nossa, ele tem cheirinho muito bom Tô sentindo Tá com o posto de dente aqui, né? Posto de dente Mas pode ser algum, tipo assim, sabe aqueles coletivos coloridos? Deixa eu ver Leve, bonita e pra várias ocasiões Ai, minha boca E que você tem de ser o cabelo E você tem tudo isso na sua casa Essa é uma dica de Manu e Nick Se inscreva e curta o nosso vídeo do canal e manda a ideia E se inscreva no Instagram, nós somos mais junteadas A gente tá começando nisso Beijo Beijo Tchau Então, vamos lá.